Bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi conferir o filme A Casa do Medo, Incidente em Ghostland. E aqui no Bulldog Nerd vamos fazer uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! Bom, e depois de duas semanas cobrindo alguns eventos aqui, vamos voltar à programação normal do canal, né? E nesse filme aqui a gente vê a Pauline, que ela herda uma casa da tia, e vai se mudar para essa casa com as duas filhas. Só que, olha só, na primeira noite a casa já é invadida por um grupo e a coisa fica sinistra. E assim, ó, preciso dizer que esse filme é tenso do começo até o fim. E eu, assim, acho que eu fiz uma coisa que eu não devia ter feito, que eu fui ler uma notícia que a Taylor Hickson, que é uma das atrizes, ela se machucou feio nas filmagens. Teve uma treta sinistra que ela parece que bateu a cabeça forte, amando do diretor do filme, num vidro. E ela ficou com uma cicatriz bem feia no rosto, ficou bem machucada, né? Ela chegou até a processar o diretor. O que é até bem sinistro, né? Porque no filme, as atrizes realmente têm um rosto machucado ali, deformado. Então a gente saber dessa notícia real dá um calafrio, né? Olha, foi isso que me deixou muito tensa pra ver esse filme. E sabe uma coisa que eu gostei nesse filme? É que ele não abusa, assim, dos sustos, dos jump scares. O filme, ele cria, na verdade, uma atmosfera de terror mesmo. Cria todo um ambiente sinistro ali. A gente tem a decoração da casa, aquela função de elas estarem sozinhas naquela casa. A casa, ela tem alguns elementos de decoração que são bem sinistros. Então tudo isso vai criando um clima de angústia pra gente, né? É, e assim, o filme ali no começo, tu vai tentando entender ele, tu mesmo vai fazendo questionamentos, assim. Parece um monte de cena meio doida, assim. Só que em um certo ponto, com uma cena específica, tudo faz sentido. Então isso eu achei muito bom. E eu acho assim, ó, isso que tu disse dos sustos, eu acho que talvez tenha passado um pouco essa fase dos filmes de terror. Eles estão indo mais pra uma área, assim, de deixar o filme tenso. E esse consegue fazer isso. A gente sente uma tensão muito grande. E em algumas cenas é extremamente desconfortável de assistir o filme. É, o filme, ele traz bastante essa coisa perturbadora, né? Mas, infelizmente, ele acaba, em alguns momentos, caindo em um ou outro clichê de filme de terror, né? Tem algumas cenas ali com policiais que a gente pensa, Ah, não, não vai ser isso, não vai ser isso. E é exatamente isso que o filme nos traz, né? Então, nesses momentos, dá uma frustração. Porque a gente antecipa muito o que vai acontecer, torcendo pra que não aconteça, né? E o diretor acaba dando alguma solução um pouco mais fácil, um pouco mais num clima de clichê, assim, pra alguns momentos. Mas, de qualquer forma, o filme, ele traz esse elemento perturbador bem forte, né? É, eu concordo. Acho que esse teve essa cena em circunstâncias que foi muito frustrante. Mas, de maneira geral, o filme é bem legal. Como tu disse, ele é bem tenso, né? Assim, outra questão são os vilões. Os vilões, eles são bem caricatos, né? Eles, em alguns momentos, assim, se parecem com um ogro e uma bruxa, enfim. Mas, assim, eles são tão caricatos que, às vezes, cansa um pouco as cenas com eles. Mas, o filme todo é tão horripilante que a gente acaba aceitando bem, né? Mesmo em alguns momentos sendo um pouco forçadas as cenas, eu acho que ainda assim funciona nesse filme. É, talvez falte desenvolver um pouco as motivações desses vilões, né? Tem um deles que parece o slot dos Goonies ali. E aí, a gente não sabe muito bem por que ele age daquela maneira, né? E as atuações também, no geral, elas estão ok, né? Não tem nada assim, nossa, que atuação surpreendente. Eu acho que eu nem destacaria nenhuma atuação específica aqui nesse filme. Mas, também são atuações que não comprometem o filme de maneira geral, né? E a ambientação eu achei extremamente bem feita, né? Se tu for ver, assim, aquela casa com aqueles bonecos, assim, ó, pra dizer o mínimo, é bem desagradável. Então, assim, tu não te imagina naquele ambiente de forma alguma, assim, porque é um horror. E eles usam também aqueles filtros amarelados e alaranjados, né? Pra dar um aspecto um pouco mais antigo, empoerado. É, o Pascal Loguet, que é o diretor do filme, ele fez um trabalho bem competente aqui de passar esse clima perturbador, tenso e angustiante. Acho que nisso ele foi bem sucedido, né? Por mais que, em alguns momentos, ele recorra a alguns clichês, eu acho que é um trabalho competente, né? A gente, realmente, tem algumas cenas que são bizarras, mas, em algum momento, o filme reconstrói a ideia que a gente tinha daquelas cenas e a gente tem um novo entendimento, tem até um certo plot twist ali no meio do filme. Então, nisso, eu acho que é um trabalho muito bem competente, né? E o filme, então, acaba tendo uma camada de compreensão própria e ele acaba tendo uma personalidade se destacando no meio de alguns filmes que, recentemente, têm sido produzidos no terror, né? Então, por isso, a nossa nota pro filme A Casa do Medo Incidente em Ghostland é 3,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho